Hoje vamos trazer 8 dicas super importantes de como economizar dinheiro na construção de sua casa, de maneira profissional, fica no vídeo até o final, pois as últimas dicas são fantásticas e ajudará você a ter muito mais clareza, deixando você muito mais seguro da sua decisão final. Existem diversas maneiras de economizar dinheiro na construção de sua casa, sem prejudicar a qualidade dos trabalhos e acabamentos. Algumas dicas incluem Planejamento cuidadoso É importante ter um plano claro do que você quer, e do que é necessário antes de iniciar qualquer tipo de construção. Isso evita mudanças de ideias e desperdício de material. Escolha materiais de qualidade, mas que sejam acessíveis, opte por materiais duráveis e acessíveis, ao invés de escolher materiais caros e extravagantes. Contrate uma equipe de construção competente e escolha profissionais que tenham experiência e boa reputação, pois isso garante que o trabalho será realizado de forma eficiente e econômica. Utilize tecnologias eficientes, opte por tecnologias e equipamentos que ajudem a economizar energia e água, como sistemas de aquecimento e iluminação de LED. Reutilize materiais, e ao invés de descartar materiais, tente reutilizá-los em outras partes da construção. Por exemplo, madeira antiga pode ser transformada em escadas ou painéis. Conte com a ajuda de voluntários, e se tiver amigos ou familiares dispostos a ajudar, pode ser uma ótima ideia contar com a ajuda deles, pois isso pode ajudar a reduzir os custos. Você pode usar o bloco estrutural cerâmico no sistema grauteado, e isso lhe dará uma grande economia, principalmente no gasto de ferro. O uso do gesso liso ao invés do reboco convencional também lhe proporcionará uma grande economia, inclusive na pintura, por não precisar de massa corrida. Lembre-se de que a construção de uma casa é um processo complexo e que é importante ter profissionais competentes para garantir a qualidade e segurança dos trabalhos. E se você gostou do conteúdo e quer ter mais conhecimento nessa área, se inscreva e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades que forem chegando. E aproveite e deixa também o like, para nos dar aquela força, para produzir mais conteúdo para você. Por enquanto muito obrigado e até o próximo!